No começo da década de 90, chegava aos cinemas o filme que imortalizou um dos maiores vilões do cinema, O Silêncio dos Inocentes, com o doutor Hannibal Lecter. Foram sete indicações ao Oscar, cinco no Globo de Ouro e nove no BAFTA, um grande sucesso de crítica e de público. Até hoje, são quatro livros escritos por Thomas Harris, que renderam cinco adaptações cinematográficas e duas séries para a TV. O Silêncio dos Inocentes foi um grande sucesso, mas como será que os demais filmes da franquia se saíram na bilheteria? Esse vai ser o assunto do bate-papo do vídeo de hoje. Eu também conversei sobre o Silêncio dos Inocentes com o Daniel, do Clubbox Brasil, que é um grande parceiro aqui do canal, Clube de Cinema e Literatura, que me mandou a caixa assassinos, veio até com um plush do Hannibal Lecter. O bate-papo que rolou no Instagram do Clubbox já está disponível lá no IGTV do perfil, arroba Clubbox Brasil, então depois de assistir esse vídeo, dá um pulo lá para conferir como que foi essa conversa sobre os filmes. Mas bora lá, vamos ver então como os filmes da franquia do Hannibal Lecter se saíram nos cinemas. O primeiro livro, escrito por Thomas Harris, foi publicado em 1981, Dragão Vermelho, que teve a sua primeira adaptação cinematográfica em 86. O filme era Manhunter, caçador de assassinos, com roteiro e direção de Michael Mann, e o elenco contava com a presença de Brian Cox como Hannibal Lecter. Com um orçamento de 15 milhões de dólares, o filme não teve uma grande repercussão, não atingindo as expectativas do estúdio, conquistando somente nos Estados Unidos um pouco mais de 8 milhões de dólares. Um começo inexpressivo no cinema, que viria a mudar completamente alguns anos depois, com a adaptação do próximo livro, e um outro ator no papel de Hannibal. Em 1991, teve a estreia de O Silêncio dos Inocentes, que tinha a direção de Jonathan Demme e roteiro de Ted Daly, baseado no livro do Harris, publicado em 88. O filme, sobre um agente do FBI que conta com a ajuda de um assassino canibal para encontrar outro assassino, foi um divisor de águas na carreira de Jodie Foster e Anthony Hopkins. Das indicações citadas no começo do vídeo, o longa ganhou cinco prêmios no Oscar como Melhor Filme, Melhor Direção, Melhor Ator, Melhor Atriz e Roteiro Adaptado. No BAFTA, ganhou nas categorias de Ator e Atriz, e no Globo de Ouro, Jodie Foster também saiu premiada como Melhor Atriz. Com um orçamento estimado em 19 milhões de dólares, o filme ultrapassou os 272 milhões de dólares no mundo todo. E vale mencionar que, nos Estados Unidos, o filme ficou no topo por cinco semanas consecutivas. Obrigada, Clare. Obrigada. Foi somente na década seguinte que o público teve a chance de ver Anthony Hopkins reprisar o papel de Hannibal Lecter na sequência intitulada Hannibal, que estreou nos Estados Unidos no dia 9 de fevereiro de 2001. O longa tinha a direção de Ridley Scott, mesmo cineasta que fez Alien, O Oitavo Passageiro, e o personagem da Clarice foi interpretado por outra atriz, a Julianne Moore, que deu vida à personagem nessa sequência. Todo mundo queria ver mais da dinâmica entre os personagens da Clarice e do Hannibal, mas essa dinâmica mudou um pouco nessa sequência, o que deixou os fãs um pouco decepcionados, a crítica também ficou um pouco dividida, mas com um orçamento gigantesco, o retorno financeiro também foi enorme. Hannibal custou 87 milhões de dólares, e fechou sua bilheteria mundial em mais de 351 milhões de dólares, se tornando um grande sucesso de público. E a espera para ver um novo filme com personagem não demorou tanto assim como de O Silêncio dos Inocentes para Hannibal, porque no ano seguinte já entrou em cartaz Dragão Vermelho, que era uma nova adaptação do livro do Thomas Harris, que já tinha ganhado a adaptação lá na década de 80, o Manhunter, Caçador de Assassinos. Em 4 de outubro de 2002, estreou nos Estados Unidos a segunda adaptação de Dragão Vermelho, agora com Hopkins no papel de Hannibal. Dirigido por Brett Hattner, o filme trouxe um tom completamente diferente de Caçador de Assassinos, ainda que usasse o mesmo material base. Manhunter e Dragão Vermelho trazem visões e experiências completamente distintas, principalmente no destaque que o personagem Hannibal tem em cada filme. Com um orçamento estimado em 78 milhões de dólares, Dragão Vermelho faturou mais de 209 milhões de dólares no mundo todo em bilheteria, se tornando mais um sucesso na franquia, mesmo tendo faturado um pouco menos que seu antecessor, Hannibal, de 2001. Mas se a presença do Anthony Hopkins, com destaque no elenco e também destaque nos materiais de divulgação, pôster, capa do DVD, era sinônimo de retorno financeiro, como será que um novo longa da franquia contando uma história de origem se sairia sem a presença do ator? O autor Thomas Harris não só escreveu mais um livro, como também ficou responsável pela adaptação cinematográfica de Hannibal, A Origem do Mal, que chegou aos cinemas norte-americanos em 9 de fevereiro de 2007. Dirigido por Peter Weber, A Origem do Mal acabou se tornando um longa que menos agradou a crítica e o público dentre os longas feitos depois de O Silêncio dos Inocentes, e a falta do Anthony Hopkins acabou influenciando bastante no resultado. Com um orçamento estimado em 50 milhões de dólares, o longa faturou pouco mais de 80 milhões de dólares de bilheteria mundial, um resultado bem mais modesto, levando em conta os outros filmes da franquia feitos depois de 92, com a presença de Hopkins. E mesmo depois de tantos anos, O Silêncio dos Inocentes ainda continua como o filme preferido dos fãs da franquia, é o meu filme preferido, mas deixo aqui a pergunta de qual foi o seu filme preferido depois de O Silêncio dos Inocentes. Você gosta de Manhunter? Curte o que veio depois? Hannibal, Dragão Vermelho ou A Origem do Mal? Compartilhe aqui nos comentários quais são suas experiências com os filmes, e não tem como negar que o Hannibal entrou aí para o rol dos grandes vilões da história do cinema. E como eu comentei lá no início do vídeo, não deixa de conferir também o bate-papo que rolou no Instagram do Clubbox Brasil, parceiro aqui do canal, está bem interessante, então dá uma olhadinha lá no IGTV do arroba Clubbox Brasil, e aproveita também para conhecer o trabalho deles, que é muito focado nos colecionadores. E se você gostou do conteúdo desse vídeo, não esquece de deixar seu like e se inscrever para não perder os próximos conteúdos. Bons filmes e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas Pedro Negri